Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Vem ver a flor e não se esqueça, de fazer feliz quem te acompanha Se o vento mudar, agradeça, quem tem fé tem luz em qualquer lugar Então ilumine, deixa iluminar, quem vive no passado não sai do lugar Então ilumine, deixa iluminar, vive esse presente que a vida te quer Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar Se deixar fluir, não se esqueça, de fazer feliz quem te acompanha Se o vento mudar, agradeça, quem tem fé tem luz em qualquer lugar Então ilumine, deixa iluminar, quem vive no passado não sai do lugar Então ilumine, deixa iluminar, vive esse presente que a vida te quer Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve te levar, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa a vida leve, o pensamento pode transformar, a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa